Fala criança imbecil, que está me assistindo, nesse vídeo vou mostrar as melhores intros do Brás das antigas, dando uma nostalgia gostosa em nós, pra ver se me dá view pra eu comprar um milkshake pra minha crush, então já deixa seu like aí meu amigo, e vamos pro vídeo. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.